Uma mesa daquelas, afinal, tá tendo copa, mas tem que ter comida também. E por incrível que pareça, esse cenário todo temático foi montado em uma empresa. O fusorário da Rússia não colaborou para que todo mundo conseguisse assistir o jogo em casa. Foi então que muitas empresas montaram um espaço diferente para os funcionários. A BRK é responsável pelos serviços de esgoto em Rio Claro. E numa cidade com 200 mil habitantes, é impossível interromper os serviços, mas também não dá para ficar sem torcer. Então nós achamos essa alternativa, de reunir toda a equipe, reunir todas as pessoas e acompanhar o jogo em conjunto. Ainda assim, caso ocorra algum serviço ou alguma necessidade, nós estamos prontos para fazer o atendimento. Aqui, operadores, analistas e coordenadores acompanharam o começo de um primeiro tempo tenso e meio confuso também. Mas a tensão durou pouco. Aos 35 minutos, gol de Paulinho na ponta dos pés. E quem também vibrou no meio dos brasileiros foi uma portuguesa. A Joana é de Lisboa e aproveitou a passagem pelo Brasil para torcer, é claro. Joana, você toda a caráter aí com a jaqueta de verde e amarelo. É amor pelo Brasil também ou tem um pouquinho de pressão dos colegas? Não, é sobretudo amor pelo Brasil e estou contente por estar aqui. Estou a trabalhar, mas é sempre bom assistir também a um jogo da seleção brasileira ao vivo. Aqui com os colegas é sempre bom. Contente por estar aqui também pela seleção de Portugal, que foi classificada, né? Claro, então estamos já nos oitavos de final, o que é muito bom. Vamos ver o que é que acontece no sábado. Estou com esperanças, estou com esperanças. Vamos ver. E se der Brasil e Portugal na final, como que faz? Aí são a um vencedor, é Portugal, mas desculpa. Depois da injeção de ânimo no primeiro tempo, o pessoal voltou do intervalo com palpites mais otimistas. 3x0. 3x0. 3x0 e aqui? 3x1. E a galera sofreu, pelas chances perdidas do Brasil e pelos quase da Sérvia. Mas a sala também é pé quente. Nos 22 minutos, gol de novo. Gol! Fim da partida. 2 para o Brasil, 0 para a Sérvia.